O própolis pode ser utilizado no tratamento da candidíase e de infecções bacterianas também, além de ajudar a tratar a inflamação. Então, aqui hoje você vai aprender como utilizar o própolis do jeito certo, porque não é de uso contínuo, para tratar infecções fúngicas e bacterianas. Existem três tipos de própolis, verde, vermelho e marrom. Este daqui é o verde. O verde e o marrom têm ação antimicrobiana mais potente. Então, para o tratamento da candidíase e de infecções fúngicas e bacterianas de repetição, a gente vai utilizar o própolis verde. Você encontra o própolis assim em gotas ou em cápsula em extrato seco, que a prescrição varia de 200mg ao dia a 1000mg. E em gotas, você toma em média de 15 a 50 gotas por dia. Isso, claro, associado com o passo a passo da terapia nutricional e com os outros ativos que são necessários para a reconstrução, para a regeneração do seu sistema digestivo. E o que faz o própolis ter esse efeito é o composto fenólico, que é tipo essa coloração que ele tem, ele age no nosso corpo, assim como os alimentos têm aquela coloração, aquele pigmento para a nossa proteção, o própolis tem essa função também. E, claro, você pode usar para uma manutenção de um estilo de vida saudável em dosagens menores e para tratamento em dosagens maiores. E para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, leia aqui a legenda para saber mais e me segue para mais conteúdos como esse.